Então vem, então vem, vem só É o CL, no beat é o crime Ela tá louca de prazer, mas não pode fazer barulho, calba Agora vou botar com tudo de quatro, vou empurrar De frente tu vai se dir, vai ser colocada forte até tua lomba sair Nós dois fodendo na onda, fazendo a fumaça subir Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De lado vou colocar, vendo a fumaça subir É o CD não se cansa, o CD não se cansa A fiel da nossa sardinha acabou Manda cansa, o CD não se cansa A fiel da nossa sardinha acabou Você deixa comigo, tá no controle quando olha pra bandido Se sumiu meu nome e depois dá alguém perdido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo, chá de pedido Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Ninguém tá aguentando com ele não C.L. no beat Safado Ela tá louca de prazer, mas não pode fazer barulho Calbach Agora vou botar com tudo de quatro Vou empurrar, de frente tu vai se sentir Vai ser colocada forte, até tua lomba sair Nós dois fudendo na onda, fazendo a fumaça subir Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De lado vou colocar, vendo a fumaça subir E ela se tendo ou se cansa, se tendo ou se cansa A fiel é nossa sardinha, acabou E a fumaça cambia A fiel é nossa sardinha, acabou Se deixou comigo, eu tomo controle, dentro do ar é pra bandido Se o senhor é meu nome, depois dava alguém perdido Se achar de sumiço, se achar de sumiço Vai voltar pedindo, chá de pedido Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De lado vou colocar, vendo a fumaça subir Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De lado vou colocar, vendo a fumaça subir Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau